Amigo, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um homem amigo pra chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir E um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também tô indo mal Parece o mesmo filme, tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra voar E do rio em correntezas Procurando pelo mar E que boa a minha gente se encontrar E é tão boa a minha gente se encontrar Somos dois apaixonados Te pedindo a minha dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Tôs amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preços na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos dois apaixonados Te pedindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preços na mesma saudade Eu e você Você e eu Preços na mesma saudade Eu e você Você e eu Preços na mesma saudade Eu e você Preços na mesma saudade Eu e você Preços na mesma saudade